Sabe por quê? Por conta da cirurgia, né? Então é isso. É, por conta da cirurgia. Cirurgia? Calma lá, que cirurgia você fez? É, é da cirurgia. Eu fiz a minha parte íntima, né? Eu fiz, tô fazendo ainda, tô terminando ainda ela ali, tô mexendo nela toda. Então, quando eu fiz isso... Como assim? Explica, como que era, como que tá ficando... Dizem que eu fiquei virgem, de novo. É, dizem que eu fiquei virgem de novo. Isso é outra coisa que eu achei que eu não falei ainda lá no meu Instagram. Todo mundo me pergunta. E essa cirurgia que você fez? Eu fiz a ninfoplastia, na verdade. Essa foi a cirurgia que eu fui pra fazer. Eu fiz a ninfoplastia. Mas, realmente, dá uma sensação de você ser nova. De você ter iniciado a vida de novo. De você ter começado. Isso tem um mês pra cá, tá? É recente. Então... Eu me senti realmente renovada. Então, eu até escolhi a pessoa pra me dar essa virgidade. É o que todo mundo tá me perguntando. Isso eu não sei se eu tenho coragem. É o cara da mão? É o cara da mão. Do vídeo. Do vídeo. É, que eu postei lá. Então, tá todo mundo perguntando. E ali, ele não tirou ainda. Essa minha virgidade, assim. Ele não tirou nesse vídeo. Ele tava só no anal. Ele fez, assim, uns... A gente teve relação, assim, umas cinco vezes só no anal. Porque eu não podia ainda dar a minha neguinha, né? Ele não podia dar. Então, tava só no anal. E tudo bem. Nesse vídeo, ele fez anal comigo. Mas assim que eu fui liberada, que eu senti que podia, cicatrizou... Aí eu dei. Aí eu tirei. É o que todo mundo tá perguntando. Você já deu depois da cirurgia? Então, já foi. Já foi. Você não é mais virgem da cirurgia. A cirurgia, então, foi pra você virar virgem de novo? Eu tirei. Eu fui fazer a cirurgia pra tirar os pequenos lábios. Não sei se você sabe. Até quando eu falei pra minha mãe, ela estranhou pra caramba quando eu falei que ia fazer essa cirurgia. Porque ela falou, o que você vai fazer aí? Eu não tenho o que fazer aí. É tudo pequenininho. Quando ela viu, era pequenininho. Mas usando o oxodrolona da academia, né? Porque eu treino. Esse hormônio da oxodrolona cresceu os pequenos lábios. Ele foi crescendo numa quantidade que não me incomodava. Nunca me incomodou em relação ao sexo. Transo, na claridade dessas coisas, nunca me incomodou. Mas pra treinar mesmo, na bicicleta, em um aparelho, assim, tudo tal. Ele começou a me incomodar, sabe? Os pequenos lábios, sabe? Ficou grandes lábios. Isso. Basicamente isso. Ficou grande ali, me incomodou. Aí eu fui e tirei. Tem até uma foto do doutor segurando assim, ó, os pequenos lábios na mão. Eu tirei os pequenos lábios. Ele tirou, isso, tirou. Ficou sem nada. Porque tem a opção de você tirar e deixar uma pontinha ainda, sabe? Um pouquinho e de você tirar tudo mesmo lá de dentro, assim. Ficar só o grande lábio, assim, tampando. E aí eu tirei tudo mesmo. Já me incomodava, Leandro, tira tudo essa coisa aí. E aí ele tirou os pequenos lábios. Aí no clítoris, que é o que eu acho do tesão, que você me perguntou, ele tirou o excesso de pele que tinha. Eu não quis que diminuísse o tamanho, porque pra mim o meu tamanho é ótimo. Não acho que pequenininho demais, assim, sumido lá dentro vai ficar legal. E também não era grande. Então, ele só tirou o excesso de pele. Mas tinha, antigamente, tinha um excesso de pele que eu não acreditava. Mas ele me explicou que aquilo dali, provavelmente, faria eu sentir menos tesão. Principalmente no oral. Por conta do excesso de pele. Então você sente, tinha menos sensibilidade? Muito, gente. Mudou? Mudou muito se eu for indicar hoje pras meninas, agora que eu tive relação depois disso. Porque eu só indicava em questão de harmonia, do resultado dela. Mas hoje eu posso falar assim, o meu sexo melhorou 100%. Pessoal, ó, se inscreve aí no canal. Vocês vão se divertir muito com as minhas histórias. Não só as minhas, com as outras de outras meninas. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você.